E aí galera, hoje eu estou trazendo mais vídeos aqui no canal Tururu Gameplay E hoje galera, é o vídeo diferenciado Hoje eu vou jogar com a Vestes Tem um desses que eu não sei jogar direito, que é esse daqui É o do... Aqui é o da Super Perseguição Eu morro, se eu ganhar, é por milagre Eu juro, aqui ó Deixa eu ver se eu ganhei É regato, né? Quando eu carregar eu volto Isso foi galera, carregou, carregou Ai... Desvia O microfone estava ligado, olha isso Ai meu Deus, eu vou morrer Ai... Ai... Nossa... Que pronta isso é essa, nem parece que sou eu jogando Olha isso Os caras me pegam por tudo o que? Pega, pega, pega Eu preciso daquele negócio ali para me curar Isso Vamos nessa galera, vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Eu estou com o microfone desligado aqui, tá? Porque os caras vão ficar falando comigo Tipo... Ah... Está falando demais Então deixa assim Isso, pega velocidade Ai... Nossa... Matrix... Eu vou achar alguém galera Para eu me desviar dos negócios E deixar eles na pessoa Ai meu Deus... Nossa... Estou muito bom hoje Só porque eu vim gravar Ai... Nossa... Ai, ai, ai... Caraca véi... Eu fiz a curva ali A curva, né? Ah... Morri galera, viu? Vamos ver o cara se matar aqui Ok, vamos para a próxima partida Isso galera, já foi, já carregou a garota Ah... Sou roxinho Bora para perto do vermelho Que é o ghast, né? Ai... Cai... Perdi um de vida Toma ele Isso... Vamos nessa galera Hoje eu estou sentindo que vai Ai, ai... Vai, vira o flash Meu Deus... Não está... Eu não estou controlando o bicho Isso... Bem na hora Ai... Ai... Nossa... Matrix, fio... Só senta e chora Ui... Ai, bati Bora para perto do ghast aqui Desvia aqui dele Uh... Ai... Vou morrer, vou morrer, vou morrer Core... Ai não, perdi vida Core... Dá a volta aqui O zoom Ai, esqueci que ele estava ali Próxima partida galera Demora... Finalmente Eu tive que reiniciar o negócio É... Vamos, vamos, vamos Se eu não ganhasse eu vou jogar outro jogo Olé... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Caraca... Meu Deus... Vai ele para o Pedrinho... Ai, ai, ai... Próximo jogo... Eu já sei qual é que eu vou Eu só joguei ele uma vez E eu gostei Encontrou uma garota... Eu não sei se vocês já sabem mas... Eu gostei bastante desse jogo Eu achei bem legal Se tu transfere assim um pro outro... E tu transfere assim um pro outro... Pai que que é isso velho? Pai que que é isso? Pai que que é isso? Não sei... Passou pra tudo ali... Já para... Vai crescer aqui... Isso controlei aqui... Vai pra esse... Esse... Ele tá com escuro... Mano... Deixa eu atacar... Opa... É que o negócio vai começar a atirar... Vai... Controla... Controla o castelo... Vai... É que eu tô pouco velho... Só isso consegue já... O cara tá com escuro... Eu não sei... Pra que eu não vou atacar ele agora... Aí eu vou tentar dominar aquele negócio no meio ali... Vai... 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 Vai filhão... Por que não vai? Eu tenho que subir demais esses negócios... É só um monte agora... Quero ver que não vai... Só de diminuir esse daqui... Só de diminuir esse daqui também... Só de diminuir esse... Vai... Vai... Isso galera... Controlei o castelo... Hallelujah... Agora nós vamos tentar roubar esse daqui do meio... Que ele protege... Então eu vou tentar pegar esse daí... Vamos galera... Vamos que nós conseguem... Tem mais de 30 guardinhas ainda... Eu não vou jogar o daqui né... Eita... Deu uma... Largada aqui... Isso... 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 Consegui galera... Mais um dominado... Tudo aqui é nossa área rapaz... Respeito... Mas eu vou ficar de boca... Controlei... 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 Ataca... 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 Defesa... Que merda galera... Tem que subir esse daqui de nível também... Ou não dá? Não dá... Esse daqui dá... Aqui dá pra subir esse daqui de nível... Um skill... Meu Deus do céu... Não... Eu vou pegar de volta... O que? Controlar o castelo? Eu vou pegar esse castelo de volta... Tô falando filho... Eu tô falando... Vai tudinho... Eu vou conseguir... Não restornei raio... Pega esse daqui do teu do meio então... Tá me roubando aqui... Vai meu filho... Aqui tem 80 também tá... Senta e chora aí... Ah burro... Ah mas não foi não... Não... De novo não... Vai daqui também... Eu quero esse castelo a todo custo... Eles tão dominando galera... Esse que é um ruim... Só vai... Vai com tudo... Outro tiro for preciso... Não, não, não... Esse cara já tá muito chato... Eu vou destruir esse daqui dele... A todo custo... A todo custo... Nível máximo... Até já... Nossa... Eu preciso transferir pra esse... Já... Eu acho que ele ganhou... É galera... Eu perdi... Infelizmente... Esse bicho aí ganhou... Não valeu... Vocês viram que não valeu... Caraca... Eu perdi... Eu tinha dominado quase tudo... Esse bicho veio... Roubou tudo que eu tinha... Não gostei não... Próximo jogo... Brilhar... Brilhar esse nuca tá... Encontrou uma garota... Que engraçado... Sou eu... Aqui ó... Deixa eu mirar ali... Se eu acertar... Vai ser imitado... Acerto dois... Eu sou o time vermelho... Já que eu acertei uma bolinha vermelha né... Agora né... Burrico... Caraca... Eu ia sem querer... Peraí... Galerinha... Eu vou acertar... Ah não... Tem um aqui embaixo ó... Eu já ia ser no burro suficiente... Pra não acertar esse daqui... Pronto... Mais esse... Eita... Agora tá ficando mais fácil... Ui... Eu quero arrepender... A menina eu acho né... Coloca esse daqui aqui em cima... Que eu não vou usar esse microfone... Acerta por favor... Isso foi mais um... Vamos ganhar galera... Só vai faltar o preto... Ah... Só falta o preto... Que vai ser o mais difícil... Eu vou tentar fazer o zigue-zague com ele... Assim... Faz o zigue-zague por favor... E entra no buraco... Nossa... Quase galera... Voltou bem pouquinho... Bora ver... Qual a... Dira... Paesso... Vai tentar... Não fica no meio não... Isso... Vai por lá... Deixa eu tentar acertar esse daqui agora né... Vai na mirinha... Amiguinho... Amiguinho... Por favor acerta... Nossa... Eu sou muito ruim... Caraca... Eu acertei dela... Olha a ruim... Olha a ruim... Caraca... Ela deu uma alagada e tal hein... Nossa... Coitada... Ah... O jogo tá sem volume né... Escuta aí... Por favor... Ganhei né... Só eu pra ganhar... Leve o tacadinho aqui né... Venha filho... Não eu não tenho dúvida... Porque... Por favor... Não sei... Não sei se você não tem... Eu vou ganhar. Quer ver? Ah, fião, roubou tudo que eu acertei. Já foi uma. Tem que mirar bem essa. Mais uma. Vai ser de quem acertar a primeira, a preta primeiro ganha. E a outra. Toma, só porque eu falei, tá? Isso, falei que eu ia ganhar, galera. Só respeito. Eita, sei lá em pé agora. Eu sou de baixo ou de cima? É, eu sou de baixo, galera. Pulei. Pulei. Jump boost. Eu acho que ela pensa que ela é o de baixo. Eu também pensava isso antes. Eu pensava que eu era o de cima. Ganhei, galera. Não. Nós vamos jogar... Sabe qual, menina? Sabe qual? Cobrança de pênalti. Não, vamos jogar o mais famoso, que é a briga de ovelhas. Depois a gente vai briga de pênalti se der tempo. Vou aqui no meio mesmo. Nossa, nós lembramos a mente um do outro. Ai, não. O dela é o grandão. Nossa. Não, eu não vou nem tentar agarrar esse grandão. Porque não adianta quantos lances... Eu não vou conseguir acertar. Quer dizer, eu não vou conseguir empatar ele de passar por mim. Lançou um aqui. E daí, galera? Eu tô lançando um monte dele lá ali, ó. Ah, não, velho. O dele é o gigantão. O gigantão só vai vir depois. Olha... Olha isso. Olha a humilhação que eu tô passando. Que nem graça. Toma, então. Vai tomando uns grandes um atrás do outro. Só grande aqui. Já respeita. Pode vir, filho. Pode vir quando quiser. Já vai... Aí, ó. Deixa ele lançar um... Legal, não, filho? Aí, ó. Falei. Dira o pé. Aí, galera. Vou ter que acabar. Vou ter que acabar o vídeo. Não vai dar nenhum tempo. Peraí, galera. Quando a gente vai com pouco de vídeo, eu já volto. Isso, galera. Tem, 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 tem. Cinco de vídeo, ela tá... Deixa os outros me atacar. Eu vou ganhar. Vitória. Valeu, galera. Falou. E tchau. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilhe com os seus amigos. E vai ver outros vídeos aqui do canal. Deixa seu like lá. Deixa sua visualização. Valeu, falou. E fui. Tchau. Tchau. E aí, ó.